Em Romanos, capítulo 7, nós temos um texto meio complexo de entender. Eu vou dizer por quê. Porque vai dar a entender de que Shaul está falando contra a Torá, contra a lei. E nós sabemos que ele não está falando contra a lei. Mas algumas pessoas usam esse texto para poder dizer que Paulo foi contra a Torá, contra a lei. Mas será isso verdade? É lógico que existem muitos textos dos livros de Paulo que são duvidosos. Isso é verdade. Muitos textos que não podemos concordar porque não está de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas vai existir também textos como este, de Romanos 7, que dará uma compreensão errada a outras pessoas. Não que o texto está errado, mas que as pessoas vão compreender de forma errada. Romanos, capítulo 7, não está falando mal da lei do Eterno. Está falando, sim, de outra lei. Vamos ler? Vamos lá. O texto diz assim. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo o tempo que viver. É uma pergunta, não é? Por todo o tempo que viver. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ali ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Aqui ele vai trazer um exemplo de uma lei conjugal. Uma regra conjugal. Versículo 3. Ele diz assim. De sorte que vivendo o marido será chamado adúltera. Se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. Que lê essa? A lei do matrimônio. E assim não será adúltera. Se for de outro marido. É lógico. Aqui está falando de uma lei da Torá, que vai falar sobre, enquanto a mulher estiver casada com o marido, ela tem o marido como esposo. E se ela casar de novo, aquele homem e ela estão cometendo adúlteria. A não ser que o marido dê carta de divórcio. Aí ela está livre. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Pelo corpo. Aí vai falar de Cristo. Eu tenho aqui a Bíblia Judaica, que tem uma linguagem melhor. Eu vou abrir aqui no livro de Romanos. Bíbliajudaica.com Livro de Romanos. Opa. O que é isso? Aqui. Achei. Vamos abrir o livro. Livro de Romanos. Capítulo 7. Vamos lá. Versículo 4, né? Acho que é. Assim também vós, vocês, meus irmãos, fostes mortos quanto a Torá, mediante o corpo do ungido, para pertencer-lhes a outro, aquele que reviveu no meio dos mortos, a fim de que demos fruto para Elohim. Pois quando estávamos na carne, as paixões das transgressões, suscitadas pela Torá, observe bem, pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Será? Será realmente que a lei provoca morte em nós? Será? Será? Vamos ler. Mas agora fomos libertos da Torá. Uau! Libertos da lei. Versículo 6. Vamos voltar lá. 6. Mas agora temos sido libertados da lei. Esse texto dá a entender que não precisamos mais guardar a Torá. Não precisamos mais guardar a lei. Mas será que Shaul, Paulo, está falando da mesma lei? Vamos ver. Vamos continuar lendo. Tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Tudo dá a entender que ele está se referindo a Torá. Mas vamos continuar lendo. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não me dissesse, não começarás. Agora ele está falando da Torá. Ok? Vamos continuar. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto, sem a lei, estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado. E eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por ele, me matou. E assim, a lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Observe que aqui ele está reforçando de que a lei é boa. Mas agora sim, ele está dizendo que existe uma lei que provoca nele a morte. Versículo 13 Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Versículo 14 Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, esta lei em mim, então, desculpa, vamos lá. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou benevolências a Elohim, por meio de Yeshua, o ungido, nosso Adão, assim que eu mesmo, com o sentimento, sirvo a lei de Deus. Observe que aqui, Shaul está dizendo que ele serve a lei, ou seja, que ele guarda a Torá. Olha só, Bíblia judaica, vamos lá. O que que Shaul está dizendo aqui? Ele está dizendo que existem dois tipos de leis. Observe o que ele vai dizer aqui no versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Observe que, a todo momento, do versículo 1 ao versículo 25, Paulo, Shaul, está falando sobre dois tipos de leis. A lei do eterno, essa produz vida, essa me faz conhecer o pecado. Mas também existe uma outra lei, que é a lei do pecado. A lei que mora dentro de mim, que diz, Adutere, mate, roube, faça isso, curta os prazeres que este mundo viu e te oferece. Então, existe sim uma lei dentro do coração do homem, dizendo para o homem fazer coisas contrárias à lei de Deus. Alguns queridos amigos evangélicos tendem a pegar esse texto de Romanos, capítulo 7, e dizer que Paulo está falando contra a Torá, contra a lei de Deus. Mentira. Mentira. Falsa interpretação do texto. Porque aqui ele vai dizer, olha só, Com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Observe que ele está falando de duas leis. A lei de Deus, aquela que ele deu para o profeta Mosher, Mosher, o grande profeta de Deus, que o eterno exalte Mosher no dia da ressurreição. E ele está falando sobre outra lei, que é a lei do pecado. E que lei do pecado é essa? Você acha que não existe uma lei como essa? Sim, existe. Observe que tem pessoas, que elas, a grande maioria, né? Todos nós temos. Essa é verdade. Existe uma lei dentro de nós que diz, faça tal coisa. Faça isso. Faça tal coisa. E esse tipo de lei nos agrada. É ou não é verdade? Esse tipo de lei nos leva a transgredir os mandamentos do eterno. Então, essa lei, ela produz dentro de nós a morte e me faz fazer o que eu não quero fazer. E aquilo que eu quero fazer, eu não faço. É ou não é verdade? Então, Shaul aqui, ele não está, em hipótese alguma, falando contra a Torá do Eterno. Em hipótese alguma. Então, algumas pessoas, por não saberem compreender de forma correta o texto, elas, então, usam como argumento para dizer que, aqui nesse texto, Shaul, o Paulo, está falando contra a Torá do Eterno. E não está. essa é a mais pura verdade. Se você é um simples entendedor de texto, sabe interpretar, interpretar um texto, ler o português, pode ler aí. Você não precisa nem ler em grego. Isso é uma boa tradução. O texto aqui está bem traduzido do grego para o português. Existem duas leis dentro de nós. Uma produz vida e a outra produz a morte. Entende? No versículo 5, se eu não me engano, ele vai dizer assim, porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Aqui ele está falando da lei que diz cubice, mate, adultere, roube, faça isso, faça aquilo outro. Aí ele diz assim, no versículo 6, mas agora temos sido libertados da lei. Que lei que você está sendo liberto? Que lei é essa? Você acha que essa lei é a lei da Torá? A lei verdadeira? Do eterno? Não, não é. De hipótese alguma. Por quê? Como que ele vai dizer que está liberto da lei se aqui, abaixo, ele vai dizer que ele serve a lei de Deus? Ora, lógico que não é. Não é a mesma lei. Ele não está livre. Ele não está falando da mesma lei. Essa lei que ele fala que ele está livre, aqui, temos sido libertados da lei, é a lei do pecado. É a lei que me diz se faça tal coisa. É a lei que me faz xingar alguém. É a lei dentro de mim. Essa regra maldita que habita no meu ser, que me coloca em disposição contra a lei do eterno, contra a lei de Deus. Então, em hipótese alguma, Paulo está falando aqui, Shaul está falando aqui contra a lei do eterno. Então, é uma falsa compreensão. Aqueles queridos e amigos evangélicos que leem o Romano 7 sem uma compreensão, sem uma visão israelita do texto. Aí, a pessoa vai dizer que ele está falando contra a lei. Em hipótese alguma. De maneira nenhuma. Eu quero, novamente, reforçar aqui o convite para você fazer inscrição no meu canal. Só vir aqui, fazer inscrição, e clicar no sininho para ativar as notificações. Quando você clica no sininho, tanto aí no computador, quanto no desktop, ou no smartphone, você vai receber, assim que eu lançar um vídeo, logo em primeira mão. porque o YouTube tem o hábito de não ficar enviando os vídeos. Então, se você não se inscrever, se você não clicar nesse botãozinho aqui, você não vai assistir os meus vídeos com frequência. Então, eu quero convidar você a fazer isso. Também quero te convidar a adquirir o nosso livro de estudos bíblicos. O livro Hebreus Remanescentes. Adquira, apoie nosso ministério e estude. O livro tem 404 páginas e será uma bênção em sua vida. Quero encerrar por aqui, te agradecendo pela audiência e que as bênçãos do Criador sejam sobre ti. Amém. Tchau.